Aleluia, abramos a nossa Bíblia no livro do profeta messiânico, qual o nome dele? No capítulo 55, qual é o versículo? Seixo, aleluia Oi irmãos, o culto de hoje tinha que ter umas 10 horas, porque eu não sei não Eu sei quando ele está assim, eu sei, eu conheço ele, a gente conhece ele Glória a Deus A gente sabe quando a igreja está sensível, quando a igreja está Eu fui surpreendido por essa igreja, os irmãos compartilhando, falando da palavra Sabe, vocês, vocês tem me surpreendido para a glória de Deus Mesmo ouvindo palavras tão fortes como de impacto que mexem os nossos corações Você está aqui para ouvir mais, se alimentar mais É um avivamento, eu creio nesse tipo de avivamento É o que eu tenho orado, eu tenho clamado a Deus, minha esposa sabe Eu disse, Senhor, traz o avivamento da igreja, Pai, de um povo que vai para a igreja para buscar o Senhor Que são apaixonados pela Tua palavra, não com promessas que o Senhor vai dar, vai dar, vai dar O Senhor já deu tudo, o Senhor já deu a bênção para nós Aleluia Agora vem, Senhor, com vontade de ir para o céu, irmão Aleluia Com vontade de ir para a glória Deus está nesse lugar, aleluia Busque ao Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto Ele está perto Deixe o ímpio, o seu caminho e o homem maligno, os seus pensamentos E se convertam ao Senhor que se compadecerá dele Torne para o nosso Deus Porque grandioso é em Perdoar Grandioso Ele é em perdoar Generoso Porque é generoso e grandioso em perdoar Senhor Deus e Pai a Tua palavra Hoje é a terceira parte E a última desse contexto Abra a nossa mente, o nosso intelecto Espírito Santo O Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo Eu sou eterno dependente do Senhor Fala através da Tua palavra da rádio DVD Pelo Diário Divino Usa, Pai, desse DVD diário para a Tua glória Em nome de Jesus Abençoa a todos no nome de Jesus Glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo Em nome do Senhor Amém e graças a Deus Irmãos Nós vimos domingo passado Na continuação da mensagem Domingo retrasado Dentro de um contexto De Lucas Se não me falha a memória Capítulo 16, verso 19 ao 31 Onde nós vimos que Jesus Cristo Ele falou e ele pregou Sobre o inferno Nós vimos isso E essa palavra Ela foi continuada dentro do GC Para a glória de Deus Do grupo de crescimento E os irmãos comentaram muito sobre a palavra No decorrer da semana Então nós vimos que O inferno Ele realmente existe E não é tão simples como muitos pensam Porque Hollywood Hollywood Ele passa Ele passa uma falsa imagem E a imagem que Hollywood passa É que o inferno Parece ser um lugar Que dá para resistir Que dá para ficar E que é bacana Porque nos filmes Quando um vai matar o outro Dizem Eu te encontro lá no inferno Nós vamos resolver no inferno Parece que o inferno É um lugar de resolver parada De resolver os problemas Hoje as pessoas dizem Ah, eu vou para o inferno E não sei o que para o inferno Por quê? Porque a mente delas O coração delas Estão impregnadas Pelas redes sociais Ou televisão Por comentários Por pessoas Por falta de entendimento Por falta de sabedoria E essas pessoas Elas têm cometido O quê? Elas têm cometido Um grande erro A respeito A respeito do inferno Porque é um lugar De tormento Fala comigo Um lugar De tormento É um lugar de sofrimento Um lugar de angústia Um lugar de dor Aonde haverá morte Aonde a morte não estará lá E haverá ranger de dente Aonde o verme não morre Então nós vimos que Jesus falou sobre o inferno E nós vimos que Um rico foi para o inferno Porque não olhou E não ajudou Não estendeu a mão Para Lázaro E muito menos Para com Deus Não queria saber Nada de Deus Por isso que ele foi para lá Agora O que Jesus O que Cristo Jesus O que a sua palavra diz A respeito de quem Vai para lá E de quem não vai subir No reino dos céus Há verdades que precisam Serem pregadas Há verdades que precisam Serem ditas Há coisas que precisam Serem ensinadas E falamos algum ponto Algumas coisas Na semana passada A respeito que hoje em dia Infelizmente tem até Igreja de gay Igreja evangélica De gay Aonde tem um homem Que alto se denomina Pastor ou bispo E todo tipo de nomenclatura Que eles escolhem Eles louvam Até seiam Pregam E muitas pessoas Estão sendo enganadas Ao mesmo tempo Infelizmente Dentro das igrejas Tem muitas pessoas Que estão anestesiadas Engessadas pelos seus Proprios pecados E parece que elas Não conseguem entender Que o negócio é sério Fala comigo É sério E mesmo E mesmo estando Ouvindo a palavra De Deus Ainda continua A menina Com a sua namorada O menino Com o seu namorado Ainda continua No vai e vem Ainda continua Vivendo na prática Na prática Homossexual Ainda Pessoas ainda Continuam andando No adultério Pessoas ainda Estão mergulhadas Na pornografia Pessoas ainda Estão mergulhadas No engano Na corrupção Numa série de coisas E elas estão Anestesiadas Porque virou Religiosidade Virou uma Mera religião Porque Jesus Ele é hipergraça Supergraça Ele já te perdoou E acabou Não é assim A Bíblia não diz isso A Bíblia diz Que nós devemos Ser fiéis Até a morte Apocalipse 2 e 10 Na parte B Do versículo Ser fiéis Até a morte O Senhor diz aí Então Eu lhes darei A coroa Da vida Há muita gente Achando que Andando nas trevas Vai habitar na luz Se você anda nas trevas Você vai morar nas trevas Se você anda na luz Você vai morar na luz Anota isso Para nunca mais esquecer Se você anda nas trevas Vai habitar nas trevas Se você mora na luz Você vai viver na luz Irmãos Em 1 Coríntios Capítulo 6 Versos 9 Em diante Leiam comigo Meditem comigo Pelo amor de Deus Olhem o que a palavra De Deus Está dizendo 1 Coríntios Capítulo 6 9 a 11 Diz Não sabeis que Os injustos Não herdarão O reino de Deus Você já conheceu Alguma pessoa injusta Conhece alguém injusto Nessa terra Não vos enganeis A Bíblia é bem clara Ela está dizendo Não vos enganeis Nem os devassos Tem até a cerveja Chamada De Tem um lugar Tem um lugar aí Faz propaganda Em televisão Chamada devass Olha aí Nem os devassos Nem os idólatros Nem os adúlteros Nem os afeminados Nem os afeminados Em outras traduções Diz Nem os homossexuais Nem os sodomitas Nem os ladrões Nem os avarentos Cuidado com a avareza Nem os bêbados Cuidado com a cachaça Nem os maldizentes Cuidado com a murmuração Nem os roubadores Cuidado Fiquem roubando Eles Esses Não herdarão O reino de Deus Aí Paulo diz Que tais fostes Alguns de vós Mas fostes lavados Mas fostes santificados Mas fostes justificados No nome do Senhor Jesus Cristo E o Nome de Jesus Cristo E no Espírito Do nosso Deus Paulo sendo usado Pelo poder do Espírito Santo Está dizendo Outroras Antes de Cristo Vocês viviam nessas práticas Mas vocês conheceram A palavra de Deus Houve uma mudança Então entenda Vocês viviam nas trevas Hoje vocês estão na luz Por que é que vocês Querem voltar para as trevas E querem deixar a luz Isso é muito sério Isso que está escrito na Bíblia Infelizmente Está se Está brotando Igual tiririca Dentro das igrejas As pessoas estão perdendo O temor As pessoas estão se tornando Meros religiosos Mas Jesus Está voltando Quem conheceu Alguém que faleceu No ano de 2016 Levanta a mão Faz assim Isso é sério Irmão Olha para o teu irmão Pergunta para ele Até que década Você acha que vai nessa terra Pensa aí Vamos começar Na introdução da palavra Pensando Até que década Você acha que você vai Até a década de 30 Até a década de 40 Até a década de 50 Até a década de 60 Até a década de 70 Até a década de 80 Até a década de 90 Qual a década que você acha Que você vai Contabiliza Quantos anos você tem Quantos está para frente Quando estão comigo aqui Fala para o teu irmão Não se preocupa não Deus tem sempre um balso Um óleo no final Romanos capítulo 1 Abra comigo a Bíblia Estamos aqui Deus está Romanos capítulo 1 Versos 18 em diante Preste bem atenção Está na Bíblia Pois no céu É revelada A ira de Deus Contra toda a impiedade E injustiça Dos homens Que detêm A verdade E a injustiça Por quanto que Deus Por quanto O que de Deus Se pode conhecer Nele se manifesta Porque Deus Lhe manifestou Como? Pois os seus atributos Invisíveis Os seus eternos poder E divindades São claramente vistos Desde a criação do mundo Sendo percebidos Mediante as coisas criadas De modo que Eles são São Inexcusáveis Está aí Tudo que Deus criou Tudo que existe Foi Deus que criou E isso mostra O poder de Deus A ciência Quer provar o contrário Os cientistas Querem provar o contrário Mas quem criou Foi Deus Por quanto Tendo conhecido a Deus Contudo Não glorificam Como Deus Nem lhe deram graças Antes Nas suas especulações Se desvaneceram E o seu coração Insensato Se obscureceu Dizendo Dizendo-se Sábios Tornaram-se Estuto Astuto E mudaram A glória Do Deus Incorruptível Em semelhança Da imagem De homem Corruptível E de aves E de quadruples E de répte Vem aqui comigo Meus irmãos Só um pouquinho Nesse verso 23 E mudaram E mudaram A glória Do Deus Incorruptível Em semelhança De imagem De homem Corruptível De aves Isto é Fizeram Objetos Construíram Imagens De esculturas E disseram Eis aqui O nosso Deus Vocês estão entendendo Aqui? Então Corromperam A imagem Do Deus Invisível Fazendo A lua O seu Deus Fazendo Do sol O seu Deus Fazendo A estrela O seu Deus Fazendo A vaca O seu Deus Fazendo Do boi O seu Deus Fazendo Da imagem De homem Seu Deus Ei Não levanta Sua mão Mas quantas vezes Você dobrou O seu joelho Diante de uma estátua Que tinha a figura De uma mulher Ou a figura De um homem A Bíblia condena Isso Está dizendo Esse é o seu Deus Ei Ei Bem-aventurados Os que não viram Em crer O Deus está Nesse lugar Ele age Através de mim De você Um dia Vão prestar A conta Isso aqui está Na Bíblia Está na Bíblia Católica Também Deve pregar Que o padre Peca Prega Que o padre Prega Que os bispos Pregue Que o Papa Pregue Pregue A palavra De Deus 24 Por isso Deus Os entregou Nas consciências Do seu coração A imundícia Para serem Os seus corpos Desonrados Entre si Pois trocaram A verdade de Deus Pela mentira E adoraram E se desviaram E serviram A criatura Antes que o Criador Que é bendito Eternamente Para sempre Pelo que Deus Os entregou A paixão Infame Porque até As mulheres Mudaram o uso Natural Do que é Contrário A natureza Semelhantemente Também os varões Deixando o uso Natural Da mulher Se inflamaram Em suas sensualidades Uns para com Os outros Varão Com varão Cometendo Torpesa E recebendo Em si mesmos A devida Recompensa Do erro Está na Bíblia O Senhor Está condenando Aqui a prática Homossexual Esse negócio De homem Com homem Varão Com varão Está errado Mulher Com mulher Está errado Isso é contra A natureza Isso é contra A verdade Isso é contra A palavra de Deus Se alguém não prega Deus mandou pregar Estão pregando Estão falando Aquilo que está Na Bíblia Estão na Bíblia Pastor O Senhor não me ama O Senhor é homofóbico Não Eu te amo tanto Que Deus mandou pregar Estão pregando Para que você se converta E vá para o céu Porque se não se converter Vai para o inferno Vinte e oito E assim como eles Rejeitaram o conhecimento De Deus Deus por sua vez Os entregou Ao seu sentimento Depravado Para fazerem Coisas que não convêm E sendo cheios De toda injustiça Malícia Cobícia Maldade Cheios de inveja Homicídio Contenda Dolo Malignidade No trinta diz mais Sendo murmuradores Detratores Aborrecedores De Deus Injuriadores Superbos Presunçosos Inventores de males Desobedientes Aos pais Mércios Infiéis Nos contratos Sem afeição natural Sem misericórdia Os quais Conhecendo bem O decreto de Deus Que declara digno De morte Que declara digno De morte Os que tais coisas Praticam Não somente As fazem Mas também Aprovam Os que praticam A condenação É tanto Para aqueles Que estão fazendo E aqueles Que estão aprovando Para aqueles Que estão consentindo Quantos querem Para ir para o céu Como que você Está fazendo o negócio Como que estão Os seus contratos Está na Bíblia Meu Deus Isso Infelizmente Muitas das coisas Que estão escritas Em Romanos Que estão escritas Em Coríntios Que estão escritas Na Bíblia Está virando prática Dentro das igrejas Mas Deus Está levantando Uma geração Que vão ter coragem De pregar a verdade Que não vão se dobrar Que não vão se calar Mas vão anunciar A palavra do Senhor Só que qual é o problema Hoje dentro das igrejas Você dá o dízimo Está normal Você é ofertante fiel Está tudo ok Dependendo da quantidade De dízimo que você dá Talvez com uma semana Duas já te consagra Alguma coisa Já te dão Sei lá Um cargo Já te consagra Pastor Bispo Apóstolo Arcanjo Dependendo do Do dízimo Que você dá Você coloca como Deus Da igreja E ainda diz Fica tranquilo É a hipergraça Você já foi perdoado Irmão Não se prega mais Sexo Fora do casamento É pecado Está transando Por aí Fora do casamento Se você morrer Vai para o inferno Está ouvindo A palavra de Deus Ouve a palavra A ceia E no decorrer Da semana Vai transar Por aí Vai viver Na prática Sexual Está pecando Está pecando E esse pecado Está fedendo Nas narinas De Deus Isso é pecado Pastor Você está pregando Estou Por quê? Porque eu te amo Jesus mandou pregar Se você ouvir essa palavra E você deixar Porque Jesus falou Jesus de fato E verdade Ele perdoou aquela mulher Que está escrita lá Em João capítulo 8 Quando levaram aquela mulher E colocaram aos pés De Jesus E iam apedrejar ela Mas Jesus disse uma coisa Para aquela mulher Ela disse O senhor me condena Ele disse Não Porém vá E não peques mais Quantos estão Comendo aqui essa palavra? Deus Meu irmão Hoje é uma academia espiritual Fala comigo Deus Aumentou O peso Os halteres Trocou aquele pesozinho De 50 gramas Já colocou um de 10 quilos Na tua mão Vai Vai Que Deus te quer Meu irmão Deus vai levantar Ah como vai Está levantando Você sabia Que aquele Que vive na prática Do sexo ilícito Se torna um Com a outra pessoa E é contrário A natureza divina E comete um pecado Terrível contra ele E contra Deus Vai na Bíblia Primeiro Coríntios Capítulo 6 Versos 2 e 9 Eu estou falando Primeiro ponto Quem vai Para o inferno Aqueles que se encontram De acordo com o que está escrito Em 1 Coríntios Capítulo 6 e 9 Em Romanos Capítulo 1 Em fim Do verso Que nós lemos Para frente A partir do verso 22 1 Coríntios Capítulo 6 12 e 19 Diz assim Todas as coisas Me são lícitas Mas nem todas as coisas Convêm Todas as coisas Me são lícitas Mas eu não me deixarei Dominar por nenhuma delas Os alimentos São para o estômago E o estômago Para os alimentos Deus porém Aniquilará Tanto um Como o outro Mas o corpo Não é para a prostituição Mas para o Senhor E o Senhor Para o corpo Fala comigo O corpo Não é Não é Para a prostituição O corpo É para o Senhor E o Senhor Para o corpo Deus quer te usar Está na Bíblia O negócio está sério Meu irmão Não se prega mais Sobre o pecado Não se fala mais Sobre o inferno Nem muito menos do céu Aliás Não se fala nem do céu Nem muito menos do inferno Por isso que está acontecendo Infelizmente Por este mundo afora Os maus testemunhos A traição A prostituição A começar pelo altar E parece que tudo é normal Os pastores estão trocando De mulher O pastor troca a mulher De 40 Para uma de 20 O divórcio Virou natural Dentro das igrejas Aí desses homens Cara de pau Cara de pau Tu é um cara de pau Ainda tem A cara de pau De escrever e dizer Isso aqui é salvado Para os pastores Para a igreja não Estatuto Quer dizer Que a pastorada Pode trocar de mulher Os membros da igreja Não pode Incompatibilidade de gênes Incompatibilidade de gênes É você Que deixou de confiar em Deus Acreditar em Deus E viver para Deus E ensinar o caminho Para a tua família Começou a olhar A pornografia Começou a olhar As irmãs da igreja Em vez de olhar Para a sua mulher E aí levou Ao adultério Agora fica escrevendo Essas coisas 14 Ora Deus Não somente Ressuscitou ao Senhor Mas também Mas também nos Ressuscitará Ninguém entendeu? Ora Deus não somente Ressuscitou ao Senhor Mas também Nos Ressuscitará A nós Pelo seu poder Pelo seu poder Deus vai Ressuscitar a mim A você Se a gente morrer Antes dele vinha Antes dele vinha 15 Não sabeis vós Que os vossos corpos São membros de Cristo Tomarei Pois os membros de Cristo Tomarei Pois os membros de Cristo E os farei Membros de uma meretriz Aqui é uma pergunta Ele está dizendo Você toma O seu corpo É de Cristo E você prega O seu corpo E vai tornar um Como uma meretriz Isso é como Uma prostituta De modo nenhum Senhor 16 Ou não sabeis Que o que se une A meretriz Ou o que se une A prostituta Faça um corpo Com ela Porque como foi dito Os dois serão Uma só Carne Mas o que se une Ao Senhor É um só Espírito Com Ele Aleluia Os que se unem Ao Senhor É um só Espírito Com Ele Os que se une A prostituta Ou o prostituto Será Os que se une A pombagira Ou o pombogiro Se tornam um Com Ele Mas não Com Deus Tem neguinho Ainda que vai se Prostituir nos motéis Da vinda Faz oração Para consagrar a cama Verso 18 Verso 18 Versículo 18 Diz Fugir da prostituição Qualquer outro pecado Que o homem comete É fora do corpo Mas o que se prostitui Peca contra o seu próprio corpo Ou não sabeis Que o vosso corpo É santuário É templo Do Espírito Santo Que habita em vós O qual possui Da parte de Deus E que não sois de vás mesmos Fala O meu corpo Não é meu Tem dono Pertence a Deus Quantos estão comigo aqui Até aqui Cuidado Vigie 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 com a pombagira Vigie com o pombogiro Vigie Fala Vigie 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 Porque Ela ou ele Pode te levar Para o inferno A pombagira O pombogiro São sedutores Cuidado A palavra A Bíblia Ensina Até mostra A sua artimanha Para levar o coitado Para a foca Para matar E depois colocar no inferno Vocês estão comigo Vai vir mais Calma aí Faz assim Faz assim Provérbios capítulo 1 Essa introdução Ela é assim mesmo Mas vai dar certo Tome cuidado Com a prostituição Provérbios capítulo 7 Provérbios capítulo 7 Eu vou ler ligeiro Depois você lê E depois você vai reler Lê pelo menos Umas 3 mil vezes em casa Provérbios capítulo 7 Verso 1 Verem diante disso Filho meu Guarda as minhas palavras E entesoura contigo Os meus mandamentos Observe os meus mandamentos E vive E vive Guarda a minha lei Como a menina Dos seus olhos Que valor tem os seus olhos Para você irmão? Então guarda a palavra Do Senhor Como você guarda A menina Dos seus olhos Três Ata a usar os teus dedos Escreve-os na tábua Do seu coração Dize Há sabedoria Tu és minha irmã E chama Ao entendimento Teu amigo íntimo Para te guardarem Para ti Para o que irmão? Qual versículo nós estamos? Dos cinco Para te guardarem Da mulher alheia Cuidado aí com a adultéria Que a mulher alheia Da adultéria Que lisonjeia Com as suas palavras Porque da janela Da minha Olha só Porque da janela Da minha casa Por minhas grades Olhando eu Vi entre Aqui a prostituta Dizendo Vi entre os simples Divisei entre os jovens Ainda gosta dos jovens Olha Um mancebo Falto de juízo Olha aí Olha o que ela diz Do jovem Um mancebo Falto de juízo Diz que o jovem Não tem juízo Meu Deus Oi Que passava pela rua Junto à esquina Da mulher adúltera E que seguia O caminho Da sua casa Quantos estão lendo comigo? Continua o pulo No crepúsculo A tarde do dia A noite fechada E na escuridão E na escuridão E eis que uma mulher Lhe saiu ao encontro Ornada A moda da prostitutas E astuta de coração Ela é turbulenta E obstinada Não para em casa Os seus pés Ora está Ela pelas ruas Ora pelas praças Espreitando por todos os cantos Pegou o dele Pois E o beijou E com semblante Impudico Lhe disse Sacrifício pacífico Tenho comigo Olha Olha a malandra Hoje Paguei os meus votos Olha ainda era religiosa Ainda era religiosa Pilantra Ainda é pilantra Quinze Por isso Saí ao teu encontro A buscar-te Diligentemente Te achei Ó Já cobri a minha cama De cobertas De colchas De linho do Egito Já perfumei O meu leito Com mirra Aloias E cicamou Vem E ela diz Vem Saciemonos De amores Até pela manhã Olha ainda que Até de manhã Alegre Alegremos Nos com amores Eita Deus Porque meu marido Não está em casa Olha que Sem vergonha Foi fazer uma jornada Longe Um saquetel de dinheiro Levou na mão Levou na mão Só lá para um dia Da lua cheia Voltará para casa Ela o faz ceder Com a multidão Das suas palavras Sedutoras Com a lisonja Dos seus lábios O arrasta O jovem Mancebe Caiu na lábua E ele ainda sai Assim Eu vou para a galera É hoje Ainda diz Vou arrebentar Ainda coloca Nas redes sociais Vai Vai Cuidado Olha lá o 22 Ele a segue logo Como o boi Que vai ao matadouro E como o louco Ao castigo das prisões Até que uma flecha Ele atravessa o fígado Como a ave Que apressa Para o laço Sem saber Que está Armado Contra a sua vida Agora pois Filho Agora vem um conselho Agora pois Filhos Ouve-me E estáis atentos As palavras Da minha boca Diz o Senhor Não se desvie Para os seus caminhos O teu coração E não andes Perdidos Nas suas veredas Porque Ela A muitos Tem feito Cair feridos E são muitíssimos Os que por ela Foram 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 Mortos Caminho De Seol Isso é Do inferno É a sua casa O qual desce As câmeras da morte Na King James Versículo 27 Diz assim A casa dela É uma trilha Que conduz Precipício abaixo Rumo ao inferno A morada eterna Dos mortos Fala comigo Nenhum Prostituto Promisso Adúltero O adúltera Vai entrar no céu O seu corpo É para o Senhor Fala O meu corpo É para o Senhor Você tem que se tornar Um com a sua esposa E um com o seu esposo Porque quando vocês Se formam um Isso vai Fazer amor E amor Gera filhos Com amor Quantos estão entendendo Até aqui? Amém Então nós vimos Que o inferno É uma realidade Sim ou não? Irmãos Alguém disse assim Pastor Everaldo Você ama a igreja Você ama o rebanho Você ama o povo Eu falo sim Que claro que eu amo E por que vocês Ficam pregando aquelas palavras? Por que você não prega A palavra de vitória? Aí eu pergunto O que é a palavra de vitória? É eu ficar gritando Receba, receba, receba Deus vai mudar a tua vida E agora É o poder de Deus E o Senhor abriu a porta Ela também abriu a janela A tua conta corrente vai prosperar O carro chegou Olha aí Receba Uh, pega, pega, pega Tá sentindo? Eu senti Uh, olha Vai irmão Isso é vitória Pra onde você quer ir Morar eternamente Então esse é o caminho Então o Senhor coloca no coração Tem que pregar Porque eu Eu amo a minha vida Amo a minha família Amo a igreja E ninguém aqui nessa igreja Vai chegar do outro lado Vai dizer Eu não ouvi a palavra Jesus Cristo falou sobre isso E ele mandou o seu povo Tomar cuidado com os olhos Com a mão Com os pés E com aquilo que sai da boca Fala comigo O meu Senhor Jesus Cristo Diz Que devemos tomar cuidado Com aquilo Que sai da nossa boca Mateus capítulo 5 Versos 17 E diante Mateus capítulo 5 Versos 17 Hoje eu encerro essa palavra Irmãos Não penseis que vim destruir a lei Ou os profetas Não vim destruir Mas cumprir Porque em verdade Vos digo Que até que o céu E a terra passem De modo nenhum Passará da lei Um só jota Ou um só tio Isto é Uma vírgula Até que tudo se cumpra Qualquer pois Que violar um desses mandamentos Por menos que seja E assim ensinar aos homens Será chamado o menor No reino dos céus Aquele porém Que os cumprir E ensinar Será chamado o grande No reino dos céus Versos 20 Pois eu vos digo que Se a vossa justiça Não exceder Não for maior Do que A dos escribas E fariseus De modo nenhum Entrareis no reino dos céus Ouviste que foi dito Aos antigos Não matarás E que matarás Será réu de juízo Eu porém vos digo Que todo aquele Que se encolarizar Contra seu irmão Será réu de juízo Isto é Aquele que tiver ódio Do seu irmão Será réu do juízo E quem disser A seu irmão Raca Será réu Diante do sinedro E quem lhe disser Tolo Fala comigo Idiota Tolo quer dizer Idiota Ou Fizer um insulto Será réu Do fogo Do inferno Fala comigo Jesus Falou Que chamar Uma outra pessoa De tolo De idiota Já é réu Do inferno Vocês sabiam disso? A partir de hoje Vigie Com o que você fala Fala comigo A boca Coloca O corpo A alma O espírito No inferno Tem gente Tem gente Não só chamando As outras pessoas Mas estão xingando O pai de tolo Chamando o pai de tolo Chamando a mãe de tola Chamando o pai E de idiota Fala comigo Jesus Pegou a lei Interiorizou Colocou no nosso interior E como é que eu cumpro? Não é você É o Espírito Santo Que age através de você Por isso que o seu corpo Tem que ser para Cristo Porque se o seu corpo For para Cristo Cristo habita em você O Espírito Santo habita em você E aquilo que era impossível Para os homens Se torna possível Sem o Espírito Santo Sem Jesus na sua vida Você não vai conseguir Porque o padrão de Cristo É alto Não pense que o padrão de Cristo É baixo Ele disse A tua justiça Não exceder Não for maior Do que os escribas E fariseus Vocês estão pior do que eles E como é que vamos exceder Vamos passar Como que vai além? Só pelo poder Do Espírito Santo Porque senão Não haverá uma mudança De índole A índole Ela só pode ser mudada Pelo Espírito Santo Se não for Espírito Santo Você vai continuar Sendo a pessoa De dura índole Continuará sendo A mesma pessoa Continuará praticando As mesmas coisas O Senhor Quer mudar A nossa história Não é Fácil para o homem Parece impossível Para o homem Mas para Deus Tudo é possível E tudo é possível Para aquele que Crê Está na Bíblia Você Que chama alguém De tolo De idiota Já é réu Do inferno Está na Bíblia Mateus Mateus capítulo 5 Versos 22 Quem falou Foi Jesus Não é eu Versos 23 Diz Portanto Se estiveres Apresentado A tua oferta No altar E a ti te lembrares De que teu irmão Tem alguma coisa Contra ti Não é você Contra ele É ele Contra você Deixe ali Diante do altar A tua oferta E vai conciliar-te Primeiro com teu irmão E depois Venha apresentar A tua oferta Concile-te De pressa Com teu adversário Enquanto está No caminho Com ele Para que não Aconteça Que o adversário Te entregue Ao guarda E sejas lançado Na prisão Em verdade Te digo Que de maneira Nenhuma Sairás dali Enquanto não Pagares O último Sentiu Os centavos Isso precisa Ser ensinado Agora se você Vai no Youtube Ou programas De televisão Você vai ver Pastor falando Mal de outro pastor Batendo em outro pastor Xingando Há uma briga Entre Homens Que dizem Que representam O povo Do Brasil E aí você Olha para esses homens E diz Se Deus é com eles Então também é comigo Então vai Aí bate na mulher Bate no marido Bate na sogra Bate no sogro Bate em todo mundo E diz Se Deus é com eles Também é Deus é comigo Se o pastor Trocou a mulher Eu também tenho Direito de trocar Se a pastora Trocou O marido Eu também tenho Direito de trocar Vai Vai Vocês vão gemer No quinto dos infernos A palavra tolo Quer dizer Cabeça oca Sabe o que Jesus Quis dizer aqui Anota isso aí Anote por favor Que a agressão Que a agressão verbal Tem como base As mesmas motivações Pecaminosas Isto é Ira e ódio Que por fim Levam ao assassinato Que a agressão verbal Tem como base As mesmas motivações Pecaminosas Da ira e do ódio Que por fim Levam ao assassinato A pior morte É aquela que mata O outro Por dentro Tem pessoas Matando outras Pessoas por dentro Vitimando Você não é nada Você é um tolo Você é um insignificante Você é um zero esquerda Você é isso Você é aquilo Você é isso Ah é? Ah é? Te prepare Que você que está falando Vai 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 colher E quando a pessoa Diz isso contra a outra Ela mata ela por dentro Essa é a pior morte E o que tem de pessoa Morta por dentro E olha E tem uma palavra de Deus Aqui Chegou muitas pessoas Hoje aqui Que estavam mortas Por dentro Porque foram assassinadas Com palavras Você é um insignificante Você não vale nada Você é um tolo Você é uma tola Você não presta Você é um sem futuro Nunca você vai crescer Na empresa Nunca você vai ser isso Nunca você vai passar na escola Nunca, nunca, nunca Matam, matando Tem gente matando pessoas por dentro Mas hoje Deus vai te libertar Fala comigo A atitude Interior É o que a lei Proíbe Ou de fato proíbe Isso que eu peguei Esse trecho Achei muito interessante De John MacArthur E ele diz A atitude interior É o que a lei De fato proíbe E portanto Um insulto agressivo Carrega em si O mesmo tipo de culpa Culpa moral De um ato De homicídio Ele diz A atitude interior É o que a lei De fato proíbe E portanto um insulto agressivo Carrega em si Em si mesmo Um tipo de culpa Moral De um ato De homicídio Então aquele que diz Pro seu irmão Tolo Também é réu Do inferno Quantos estão pegando aqui Tem muita gente Fazendo campanha Tem muita gente Indo atrás do guru A Do guru B Do guru C Vai de um lado Vai para o outro Já deu tudo que tem A coisa não muda Deus não quer o teu dinheiro Deus quer o teu coração Deus não quer os seus bens Deus quer mudar a tua boca A tua língua Tem gente que vai para a igreja Faz campanha Quando chega em casa Chama um moleque de desgraça O que tem de mãe Às vezes vem Pastor, olha pelo meu filho Meu filho é encapetado Incapetado é você Que não se converteu ainda Ainda sendo adulto Ele ainda é uma inocente Pastor, olha pelo meu filho Olha pelo meu filho Meu filho é danado Sabe o significado da palavra A palavra danado Encapetado Abraça o teu filho Ame ele Diz meu filho Você é uma bênção de Deus Tu tem muita energia Aleluia Aleluia Meu Deus Será que vai dar tempo Fala comigo Jesus Falou Sobre o inferno Quem quer ir para lá Eu vou fingir que eu não vi Eu vou fingir que eu não vi Sério Isso é uma sinceridade sua Quem aqui quer ir para o quinto dos infernos Quem aqui quer morar no céu com Cristo Então dá um salto nessa cadeira Olha aí Dá um glória a Deus Vai ter que ser um salto Vai ter que ser um salto Senta de novo Acabou não Estou brincando Sente aí Não acabou ainda não Aleluia Meu Deus Tem que providenciar mais cadeira Irmãos Tem um bocado de gente em pé Tem cadeira aqui na frente Inferno Jesus Cristo falou É uma referência ao vale de Rinom Que localiza o sudoeste de Jerusalém Aonde o rei Acas E também o rei Manassés Haviam permitido a realização De genocídio De matança de criança Fala O rei Acabe E Manassés Mandou matar Crianças Sacrificado ao Deus Moloque Eu vou resumindo aqui Vem comigo Preste bem atenção nisso É Imon Rimon Eu acho que é Imon É um vale que está ao sudoeste de Jerusalém Se você está no Monte das Oliveiras Fica à sua esquerda Você olhando para Jerusalém Está à sua esquerda Se você está dentro de Jerusalém Olhando para o Monte das Oliveiras Está à sua direita E ele faz um contorno É só porque você digita no Dr. Google E você vai ver Nesse mesmo lugar As nações Os Jebuseus E as nações da época Eles sacrificavam seus filhos A um Deus chamado Moloque Posteriormente Também Manassés Acas E também Manassés Sacrificaram Não só seus filhos Mas induziram as pessoas A sacrificarem ali Na época de Jesus Fala comigo Na época de Jesus 500 anos depois Aquele vale Não só O Imon Se tornou também um lugar Onde se colocava o lixão E eles recolhiam os lixos De Jerusalém E no meio daquele lixo Pegavam corpos De leprosos Que tinham morrido De mendigos Que tinham morrido Que não tinham familiares Para enterrar E eles pegavam os corpos Dessas pessoas E também jogavam nesse vale Jogavam nesse vale O que acontece? Às vezes E colocavam fogo É um fogo Que não se apagava Quem já viu um lixão Pegando fogo Sempre está saindo fumaça Não se apaga Sim ou não? Então ali Alguns corpos Que eram jogados Eles caíam Mas não caiu fogo em cima Então todas as pessoas Em cumprimento da palavra Que está escrita No livro do profeta Isaías Se não me falha a memória 66 Diz que Naquele dia Farei um horror em Jerusalém As pessoas verão Os corpos De pessoas E os E os vermes Está escrito Dessa forma Dessa maneira Saindo dos seus corpos E devorando E as pessoas Diziam que horror Isso acontecia Na época de Jesus Só que as pessoas Para matar Aqueles Vermes Aquilo que estavam comendo Aquele corpo Que estava Apodrecendo Eles jogavam Betume em cima E tocavam fogo Aí Jesus diz O que Jesus diz? Cuidado Porque você Será lançado Do lago Do lago de fogo Aonde O verme Não morre Que Jesus Está dizendo Olha Aqueles corpos Que são jogados Lá no vale De rimão Que vocês passam E vocês veem De composição Que é necessário Jogar Betume Em cima E tocar fogo E aqueles vermes São mortos Porém Lá no lago De fogo Lá no inferno Eles não morrem Quem falou Sobre isso Irmãos Quem? Jesus Josué Capítulo 15 8 Diz Sobe ainda Pelo vale De Ben Rinon Até a saliência Meridional Do monte Jebuseu Isto é Jerusalém Sobe ao cume Do monte Que está Fronteiriço Ao vale De Rinon Para o ocidente Na extremidade Do vale De Revaíns Para o norte Aqui quando estava Sendo dividido Jerusalém Quem seria Para a tribo De Judá Jeremias Capítulo 7 Verso 31 Diz E edificaram Aos atos De Tofete Que está No vale Do filho De Rinon Para queimarem No fogo A seus filhos E as suas filhas O que nunca Ordenei Nem me veio A mente Tem muita gente Fazendo coisas Que Deus não ordenou Ainda dizendo assim Eis que eu te digo É você mesmo Que está dizendo Não é Deus não Fala comigo Cuidado Muito cuidado Com aqueles falsos profetas Que chegam e dizem Eis que eu te digo Cuidado Porque eles não conseguem dizer Assim diz o Senhor Que os profetas da Bíblia Diziam Assim diz o Senhor Para o Senhor É diferente Há uma diferença Do eis que te digo Para assim diz o Senhor Pastor Então agora Os irmãos vão começar A dizer Assim diz o Senhor Vai Vai ter hora Que eles vão falar E a língua Vai cair No teu pé Vai chegar um dia Que as línguas Dos falsos profetas Vão começar a cair Nos pés dele Vai chegar um dia Em que os falsos profetas Quando eles começarem Profetizar mentiras Falar alguma coisa Para tomar o teu dinheiro Vai cair o dente Vai cair a dentadura Vai cair a língua E você vai identificar O falso profeta Fala comigo Eu devo cuidar Eu devo Tomar cuidado Como a minha boca Vai dar certo Vai dar certo Me ajuda Fala para o teu irmão Cuidado Com o que você faz Com as suas mãos Olha para elas São bonitas ou não são Acha é sua irmão É ou não é O homem é lindo Só eu Marcos capítulo 9 Versos 42 e 43 Diz Mas qualquer que fizer tropeçar Um desses pequeninos Que creem em mim Melhor que fora Que lhe pendurasse Ao pescoço Uma pedra de moinho E que fosse lançado no mar E se a tua mão E se a tua mão te fizer tropeçar Corta Eita Olha para ela Melhor entrares na vida Aleijado Do que tendo duas mãos E ires para o Inferno Para o fogo Que nunca Quem está falando isso aqui? Quem está falando irmão? Estão dizendo Estão pregando hoje Que Jesus mandou falar isso? Cuidado com a sua mão Ele não está dizendo Que a sua mão te faz pecar Para você cortar No literal Ele está mostrando Para você A importância do céu Para você E o perigo do inferno Cuidado As mãos Cuidado com o que você está fazendo Com as suas mãos Cuidado Eu não vou entrar em outros detalhes Porque tem muita criança Mas cuidado Com o que você faz Com as suas mãos Tome cuidado Com a cobiça dos seus olhos Fala comigo Jesus Mandou tomar cuidado Com os olhos Me ajuda a pregar Fala para o teu irmão O que tu anda vendo? Fala para ele Bíblia Estou lendo muito Mateus capítulo 18 e 9 diz E se teu olho te fizer tropeçar Arranca-o E lança-o de ti Melhor é te entrar na vida Com um só olho Do que tendo dois olhos E ser lançado no inferno De fogo Ele está dizendo Rinom Gêna Rinom De fogo Cuidado com os olhos Cuidado crente Ei Outra hora Passava Vigia 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 dos programas De televisão De computador Cuidado Cuidado Fala comigo O que o homem vê com os olhos Vai para o coração E o coração Dominar o meu espírito Cuidado Viu Davi O que foi que Davi fez Foi na sacada do palácio dele E ficou olhando quem Betseba E Davi ficou doidão Imagina o olhar de Davi Para Betseba Caiu Cuidado com as mãos E com os olhos Vocês estão entendendo Fala comigo Jesus Falou Sobre o inferno Estamos terminando Fala comigo Cuidado Com os pés Para onde você tem ido Aonde as tuas pernas Têm te levado Ou te levaram Obrigado Ninguém leva ninguém Obrigado Você foi para o forró Porque você quis Ninguém te colocou Uma corda no pescoço E diz Vamos embora para uma boate Vamos fazer um negócio Vamos para isso Vamos fazer aquilo Não Você foi com as suas pernas Cuidado com ela E tem muitos que diz As pernas As pernas é minha Eu vou para onde eu quero Quem já ouviu isso? É Cuidado Cuidado Marcos capítulo 9 45 e 46 Isso Ou se o teu pé Te fizer tropeçar Corta-o Melhor entrares coxo Na vida Do que tendo Os dois pés E serem lançados No inferno Onde o seu verme Não morre E o fogo Não se apaga Jesus ele está pegando E está vendo Sabe lá No vale de rinonde Joga os corpos E os vermes Estão comendo os corpos E não morrem E precisa jogar Coisas para queimar Lá no inferno Não morre Cuidado com as suas pernas Cuidado Para onde você está Você está acelerando Freando Batendo marcha Trocando O caminho que você está tomando Com o seu veículo Cuidado Tem gente que estão dentro da igreja Quando sai da igreja Vai para o motel Sabe o que o senhor está dizendo O cortar a perna Ou a mão Ou arrancar um olho Está dizendo A extremidade Tão quanto é importante O céu para você Como é terrível O inferno Quantos estão entendendo aqui Fala do jeito que Deus me fez Eu vou entrar É um corpo corruptível Claro Tema a Deus Tema a Deus Fala para o teu irmão Diga Não tema O homem Tema a Deus Tema a Deus Não tema o homem Tema a Deus Quantos aqui tem temor a Deus? Aleluia Tema a Deus Quem tem o temor de Deus Quando a carne quer prevalecer E quer fazer uma coisa Que fele o Espírito Santo O Espírito Santo Vai falar dentro de você E você vai clamar O sangue de Jesus E você vai vencer Aquela selada do diálogo Aleluia 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 E depois disso Nada mais podem fazer Mas eu vos mostrarei A quem é que deveis temer Temei aquele que depois de matar Tem poder para lançar no inferno Sim Digo A esse Temei Lucas 4 Lucas capítulo 12 4 e 5 A esse temei Quem mandou temer a Deus? Jesus 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 falou sobre o inferno Eu vou ficar até mais perto Mais próximo Jesus pregou sobre o inferno Jesus falou sobre o inferno Amém? Vocês estão entendendo aí? Vigia a crente Vigia Vigia A consciência da carne A soberba da vida E a não sei o que dos olhos Está escrito no olho Vigiam A falsidade está se alastrando Dentro das igrejas Jesus falou vigia Vigia Deixa eu falar uma estatística aqui Preste bem atenção No Brasil No Brasil Por dia Matam 175 pessoas por dia no Brasil Está mais estatística Só aí É só dividir 64 mil Dividido por 365 dias 2012 foi 64 mil Agora 59 mil Vocês sabiam Que 475 mil pessoas São assassinadas em todo o mundo por dia? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam Que 1 milhão e 300 mil pessoas Morrem de acidente de carro 1 milhão e 300 mil pessoas Morrem de acidentes no trânsito por dia Em todo o mundo? Vocês sabiam Vocês sabiam Agora se a gente for falar de parada cardíaca Se a gente for falar de CA Insuficiência renal E se formos falar de tantas outras coisas Pastor, o senhor está querendo jogar medo em mim? Não O senhor está mandando Está dizendo Você não sabe o dia que a morte vem Então vigia Vigia E por que que Deus está mandando pregar essa palavra? Por que? Por que pastor? Porque ele te ama Ele me ama E ele está nos mostrando a importância do céu E quão terrível é o inferno Nós aprendemos domingo passado Que o mundo é um Fala comigo O mundo É um lixo E o inferno É o lixão Que Deus criou Todo o lixo Que é produzido Vai pra onde? O lixo Que é produzido na tua casa Então você guarda Na sua dispensa No seu armário No closer No guarda roupa Você guarda o lixo? Não Você joga numa lata de lixo Depois vem o caminhão Pega aquele lixo E joga no Lixão Então aprendam isso O inferno É o lixão Que Deus Criou Pra jogar o lixo Chamado Satanás A besta E o falso profeta E todos aqueles Que o rejeitaram Eu não sei irmão Se essa palavra te alegra Mas ela é a minha vitória Porque isso Vai fazer você Ficar de pé Quando viu Uma dalila da vida Por aí Sabe qual era o problema De Gideão De Sansão Era dalila Não era o cabelo Cuidado com a pombagira E o pombugiro Tem um recado Tem um recado Pra pombagira E pombugiro Eu vou ali na Logos Porque lá Diz que lá As portas São largas E que lá Não levam a Deus A sério Receba isso Pra tua vida Porque das vezes Você pode ir pra mais Uma noitada Quem sabe a morte Não te visita Nessa noite E pra onde é que você vai Fica de pé Em nome de Jesus Fala comigo Para os gregos Para os gregos A morte Era a derrota Mas para os filhos De Deus É a vitória É na contramão Do sistema Irmão Crente não morre Passa a morte Pra vida Nós só nascemos Com uma certeza Na vida Qual? Vamos morrer Do corpo Mas eu tenho outra O homem precisa Ter duas certezas Na vida agora Quando ele conheceu a palavra Agora ele passou A ter outra certeza Minha neguinha linda Uma é a morte A outra É que ele vai Morar no céu Eteramente Eu estou entendendo Essa palavra Vai te ensinar A dizer não Não para aquele Que quer te levar Para o abismo Essa palavra Vai te deixar de pé Quando quiserem Passar a rasteira Em você Quando alguém Tentar te corromper Ou fazer de você Um corrupto Ou um corruptor Você vai lembrar Dessa palavra Lembre-se Que por trás De um corpo Que você acha Escultural E que está Te aliciando Tentando te levar Para uma cama Ou qualquer outro lugar Pode ser Aquela mulher Aquele espírito Aquele espírito De provérbios Capítulo 7 Que nós lemos Aqui hoje Que está doido Para te levar Para o inferno Meu Deus Provérbios Capítulo 15 Versos 11 Diz O além e o inferno Estão abertos Diante do Senhor Quanto mais Os corações Dos homens Provérbios Capítulo 15 Versos 24 Diz A pessoa sábia Escolhe o caminho Da vida Que conduz Para cima E assim Evita as trilhas Que descem Para a morte O Sheol O Sheol O Sheol É o inferno A pessoa sábia Mateus 5 22 Jesus diz Eu porém vos digo Que qualquer Que se irá Contra o teu irmão Estará sujeito A juízo Será réu De juízo E quem disser Seu irmão Raca Será réu Diante do sinédrio E quem lhe disser Tolo Será réu Do fogo Do inferno Deus quer nos levar A um nível mais alto A começar pelo altar Meu irmão Aqui não Aqui graças a Deus não Mas sabia que tem lugares No país Que tem gente Que só serve a Deus Se cantar Se pregar Ou se tocar Porque se tirar o microfone O instrumento Ele se desvia Mas também Não se esforça Para dar o melhor Para Deus A santidade Começa pelo altar Levitas Por mim Por cada um De vocês E todos que sobem Aqui Alá está a noiva Do Senhor E nem machame Nenhum Deus está nesse lugar Deus está nesse lugar Eu creio Deus estava longe Quem ainda não pensou Que não iria te abandonar Quem já não pensou Que não iria acabar a dor Quem já não pensou Quem já não pensou Que não era alto Que não iria te abandonar Que não iria te abandonar Mas a tua vida vale mais Que o mundo vai ter Que não iria te abandonar 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 Tofete igual a tambores Preste bem atenção Quando eles iam sacrificar as crianças a Moloque Centenas e centenas de músicos Ou até milhares com tofete Com som agudo, com grave Eles ficavam batendo Bate aí, bate grave Era assim que eles ficavam fazendo Só que não era só um Eram centenas e milhares Segunda Por que eles faziam isso? Porque as crianças gritavam Quando elas estavam sendo queimadas no fogo Em sacrifício elas gritavam Elas gritavam Elas gritavam Gritavam E eles mandavam bater mais alto Mais alto Tofete Ei Ei, eu estava aqui agora, Deus diz O som e o barulho de tofete mudou Eles estão agindo da mesma forma Para matar as nossas crianças Matar a inocência das nossas crianças Querem matar a inocência das nossas crianças Querem chegar nas nossas crianças E ensiná-las E dizer pra elas Quem você quer ser quando você crescer? Mulher ou homem? Tofete Isso é tofete Isso é tofete Através de televisões Através de muitos tipos de ensinamentos e coisas Querem matar as nossas crianças Querem matar Um bando Um bando de mulheres Escrevendo na barriga Aborto Aborto Não, não escreve na barriga Aborto Se converta E segue só depois do casamento Milhares e milhares de crianças Ainda são assassinadas São mortas no ventre Tofete Meu Deus Que isso? Satanás está fazendo muito barulho Para chamar a atenção do povo E muitos são os que estão entrando no barulho de Satanás Estão achando que é comum Porque quanto mais eles batiam Quanto mais eles batiam Para calar o grito A voz das crianças Os seus pais As suas mães Entravam em êxtase Eles batiam alto Batiam alto Era alto Que eles batiam E as crianças gritavam Gritavam Estavam sendo queimadas Porém ao som de tambor Ao som de tambores As suas mães e seus pais Entravam em êxtases Achando que estavam sentindo A presença Do Deus Coloque E que estava sendo visitada É o que está acontecendo Nos dias de hoje Está tendo muito barulho Muito barulho E muita gente Através dos barulhos Estão entrando em êxtase Achando Eles estão achando Que estão recebendo O poder do Espírito Santo Mas estão sendo vitimados Pela mentira Do diabo Tô feito Isso é pela tua vida Meu irmão Isso é pela tua vida Eu vou orar pela família Mas Deus coloca no meu coração Só ore pela família Quanto pessoas reconhecerem Que precisam serem perdoados Dos seus pecados Das suas transgressões Porque se eu visitar eles hoje Hoje eu vou jogar muita gente No inferno E eu vou orar E eu vou orar Porque eu creio no Deus Que eu sirvo E Deus está dizendo Hoje Hoje é dia Que ninguém vai olhar para o lado Hoje é dia De pedido De perdão Nesse lugar Sai do seu lugar E vem aqui Meu irmão Hoje é noite Hoje é noite Pode ficar de pé Se quiser Vem até a frente Hoje é noite De reconciliação De aceitação E de pedido De perdão Tem um texto Na Bíblia Que diz Que um homem Saiu a lavrar E quem contou Isso foi Jesus E plantou E depois plantou Plantou E depois mandou construir Muita coisa E ele diz Olha Ele mandou construir Um tonel Um cilindro Para guardar As suas sementes Para guardar As suas fazendas Para guardar Tudo que eles queriam E Jesus disse O que adianta Tudo isso Mas eu estou Progando sobre Jesus Ou foi Tiago E está na Bíblia E ele diz Por que você está assim Se a morte Vai te visitar Ainda nessa noite Meu Deus Faça uma alta análise Olhe para dentro Olhe para dentro De você Vem até mais a frente Filho Está vendo muita gente Vem até a frente Por favor Vem mais aqui Vem mais para frente Olhe para dentro De você E a pergunta é Muitos dizem Mas Jesus Veio Pastor Há dois mil anos Atrás Disseram que Jesus Estava vindo Agora eu te pergunto Quantos bilhões De pessoas morreram De dois mil anos Para cá Todos os dias Ele está voltando Todos os dias Jesus está vindo Buscar alguém E eu não tenho medo De ser visitado Por Jesus O ruim é ser visitado Por demônios Para ser levado Para o inferno Por demônios É o Senhor Eu digo Hoje é a noite Acabou Acabou o barulho Acabou o tofete Agora é o Senhor E você É o Senhor E você É você E o Senhor Sabe que Deus Ministra no meu coração Que tem mais gente aqui E eu não vou ficar insistindo Que eu tenho uma ceia Eu vou contar até três Se você quiser tomar decisão E vir Vem Senão você fica no seu lugar Você ouviu a palavra Um Aquele que diz Buscar enquanto Está perto Buscar enquanto Se pode achar Buscar enquanto Ele está perto Buscar Deixe um ímpio O seu caminho O homem mau O seu caminho Você deve acreditar No Senhor Por que? Por que? Deixar os seus maus pensamentos E voltar para o Senhor Porque Ele é misericordioso Leia esse texto Leia o versículo 7 Leia isso É para você Ele é misericordioso Deixe o ímpio O seu caminho E o homem maligno Os seus pensamentos Volte-se ao Senhor Que se compadecerá dele E para o nosso Deus Porque é generoso Em perdoar Enquanto está vivo Dá tempo Depois da morte Já era Jesus Cristo Não é um teólogo Não foi um teólogo Não é um escritor de livros Quem falou sobre o inferno Foi Jesus Não estão pregando isso Nos dias de hoje Não se pregam mais sobre isso Não estão pregando mais sobre isso Meu filho Porém só existem duas realidades O céu E o inferno E a pergunta é A tua decisão Responde a Deus Para onde você quer ir Dois O Senhor O Senhor conhece O teu deitar E o teu levantar Ele sonda a tua mente E teu coração Sabe tudo sobre você Três Ele é poderoso Para fazer o que você Jamais Conseguiu fazer A tua vida Pode ser transformada E pode ser mudada Pelo poder do Espírito Santo Satanás tem feito um tofete Tofete Tem feito muito barulho Na mente de pessoas Barulhos Ele fazendo barulhos Deus não existe Deus não existe Aí barulho Barulho Isso é tofete Tofete através da ciência É tofete através do evolucionismo É tofete através de homens Que não querem nada com Deus Eles lutam Para refutar a verdade de Deus Porque eles não querem Viver na santidade É tofete É barulho É barulho É barulho É barulho É barulho do diabo Para você não entender A palavra de Deus Para que você Entra em êxtase Enquanto você Entra em êxtase Pelo Satanás Ele alcança a tua vida Ele alcança a tua família Ele alcança a vida Dos teus filhos Ele alcança a vida Das tuas crianças Mas o Senhor Vem escalar O tambor de tofete E levanta uma nova canção Você precisa se reconciliar E entregar a tua vida Para Jesus Aceitá-lo Como o único Suficiente salvador Da tua vida De pedir perdão Para Deus Por causa dos teus pecados O Senhor chama Pelo teu nome Eu vou orar Dá tempo de você Correr para cá E eu vou orar Pela família Todos que aqui se encontram Que o teu olho Que o teu olho Venha sobre a minha cabeça Unge os meus olhos Os meus ouvidos Os meus lábios Os meus lábios Os meus lábios As minhas mãos Os meus pés E me faz um corpo Contigo Senhor Me faz um único corpo Como Senhor Em nome de Jesus Fala para ele Jesus E eu te aceito Como meu Senhor E salvador Da minha vida E a minha vida Jesus Eu entregue em tuas mãos Deixa eu orar Para a igreja Vamos orar juntos Senhor Deus de Pai Derrama tua graça Bendita sobre toda a igreja Sobre a vida De todo o teu povo De todos os teus filhos Restaura lares Restaura em famílias Restaura casamentos Restaura a vida Das crianças Restaura a vida Dos adolescentes Restaura a vida Dos jovens Restaura Pai Abre portas Em nome de Jesus O milagre Traz a cura Senhor na autoridade No poder que há No nome de Jesus Nós profetizamos a cura Nós repreendemos Toda a enfermidade Em nome de Jesus Toda a seta Inflamada Lançada por demônios De enfermidade Sai Em nome de Jesus No nome de Jesus Eu declaro Profetizo No nome de Jesus A cura A restauração da saúde A restauração da tua vida A restauração da tua casa A restauração da tua família No nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Hoje tem uma multidão aqui Eu não sei como eu vou fazer Você que hoje está entregando a tua vida Se reconciliando Você que está voltando Para a casa do Senhor Eu queria que todos vocês Por favor Viessem aqui Desse lado Vamos glorificar a Deus Aplaudir a Jesus Em nome de Jesus Eu queria convidar vocês E você vem aqui Eu quero pegar o seu nome O seu nome Você que está aqui filho Vem aqui Eu quero orar pela sua vida Em nome de Jesus Hoje você Vem aqui Vamos pegar o seu nome Em nome de Jesus Eu quero pegar o seu nome Nós queremos orar pela tua vida Orar pela tua casa Orar pela tua família No nome de Jesus No nome do Senhor Jesus Eu quero orar pela tua família Eu quero orar pela tua família